E com vocês, sabe quem nessa primeira noite chama? Vem Flávio, canta pra gente! Chega Flávio! Boa noite, Coitê! Prazer imenso, gente! A partir de agora, repertório novo e muita música boa pra vocês em casa! Afaixa o sofá, afaixa a cadeira e vem dançar com o Flávio! Vamos matar a saudade! Se a Flávia era hoje, vamos cantar, vamos cantar! É isso que eu vou sentir toda vez que eu ver as suas fotos Porque se toda vez que eu for sofrer assim, eu volto, eu volto Eu volto atrás da minha decisão Pelo bem do meu coração Você pode até tá bem, mas eu não, eu não Eu faço tudo o que tiver que fazer Pra te ter de volta, pra amar você Pra amar você Olha aqui, morena, vê como eu tô Você não sente pena, pelo amor de Deus Me traz de volta o teu amor Me traz de volta o teu amor Olha aqui, morena, vê como eu tô Você não sente pena, pelo amor de Deus Me traz de volta o teu amor Me traz de volta o teu amor Se é Flávio Araújo É pra tocar no faredão É isso que eu vou sentir toda vez que eu ver as suas fotos Bora, bora! Se toda vez... Eu volto, eu volto Eu volto atrás da minha decisão Pelo bem do meu coração Você pode até tá bem, mas eu não, eu não Eu faço tudo o que tiver que fazer Pra te ter de volta, pra amar você Pra amar você Olha aqui, morena, vê como eu tô Você não sente pena, pelo amor de Deus Me traz de volta o teu amor Me traz de volta o teu amor Olha aqui, morena, vê como eu tô Você não sente pena, pelo amor de Deus Me traz de volta o teu amor Me traz de volta o teu amor É pra sofrer, não paredão É pra sofrer, não paredão Bora, 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 bora Mais uma Sucesso de Ocinho Matheus Fernandes Abandonado dentro de um apartamento Ansiedade, coração desesperado É só bebida quente Por causa de um coração gelado Amor e raiva andam lado a lado Porta-retratos e quadros, tudo quebrado É o que tá tendo Pedaço de ex-amor pra todo lado Tá doendo Tô sofrendo E ela não tá me atendendo Oh, baby Me atende Ai, que vontade de jogar meu celular na parede Oh, baby Me atende Ai, que vontade de tocar meu celular Você tá em casa Vem comigo assim, vem Após o sinal Deixo o seu recado Após o sinal Deixo o seu recado É o que eu escuto Quando ligo pra ela Após o sinal Deixo o seu recado Após o sinal Deixo o seu recado É o que eu escuto Quando ligo pra ela Meu parceiro Arthur Ramos Alô, Kalila Alô, Lívia Bora, JP Professora Sarah Tamo junto Tamo junto Bora, bora, bora Repertório novo Desamor Desce, vem Abandonado dentro de um amassubarim Ansiedade, coração desesperado É só bebida quente Por causa de um coração gelado Amor e raiva Andam água a lado Porta, retagros e quadros Tudo quebrado É o que tá tendo Pedaço de ex-amor Pra todo lado Tá doendo Tô sofrendo E ela não tá me atendendo Oh, baby Me atende Ai, que vontade de jogar meu celular na parede Oh, baby Me atende Ai, que vontade de tacar meu celular Bota aquele shotzinho, Cadu Daquele jeito, vai Daquele jeito, vai Oh, oh, oh Após o sinal Deixa o seu re... Ah, após o sinal Deixa o seu recado É o que eu escuto Quando ligo pra ela Após o sinal Oh, oh, oh Após o sinal Deixa o seu recado É o que eu escuto Quando ligo Isso aqui é pra recordar Direto do túnel do tempo Aqui é dois Já vem com o traver Coitinha Live Music Parei, pensei Quase travei Será que agora eu vou passar na vez? Será que eu vou ficar de boa? Meu amigo Márcio Vare Tamo junto, hein? Não vou não Já dispensei a gata que eu tava Eu vim aqui Foi pra beber Nem faça raiva Tô solteiro na noite Cê tá batendo muito mais que um grave Não toca Cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Enquanto só no paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja É pra tocar no paredão É pra tocar no paredão, hein? A gata que eu tava Eu vim aqui Foi pra beber Nem faça raiva Pro solteiro na noite Cê tá batendo muito mais que um grave Vai, vai Enquanto só no paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Enquanto só no paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Agora sim, hein? Agora sim Bora, vai Chama Oh, musica Vamos recordar Recordar viver, bora Fica comigo, meu mel Tire o adeus das mãos Não me entregue a solidão Meu mel Porque eu preciso de você Não vá, não saia de mim De vez O que fazer com tantas coisas Meu mel, porque eu preciso de você Vai cantar, vai Vai cantar, vai Meu mel, não diga adeus Eu tenho tanto medo De ficar sem o seu amor E pra sempre ser o seu amor E pra sempre ser o seu sol Oh, musica Meu mel, não diga adeus Meu mel, não diga adeus Coisa boa Coisa boa Coisa boa, gente Bom demais Boa noite, gente Boa noite, vocês estão aí em casa Curtindo nosso som Nossa live Muito obrigado pelo carinho de cada um de vocês A todos que compartilharam O nosso card, nosso cartaz Nas redes sociais Muito obrigado Prazer imenso estar aqui Matando a saudade Dessa galera maravilhosa Um ano e cinco meses parado Estamos aqui Agradecer a Prefeitura de Conceição do Goitê Pelo Belíssimo trabalho Nos apoiando Muito obrigado Julião Fabi Lu Que faz parte também Da organização do grupo lá dos músicos Muito obrigado, meu irmão Tamo junto, hein Bora fazer música? Bora? Bora Chama aí, vai Alô, professora Sara Eita, babá Repertório novo do Flavinha Alô, Lívia Alô, João Paulo Marato Ramos Maracalila Alô, Clarissa Ei Meu parceiro Márcio Mari Compartilha essa live aí, hein Compartilha, compartilha Só você Só você Meu coração querer Daquela saudadinha que tu tem Volta bebê Volta neném Volta bebê Bora, bora Tô com saudade Daquela saudadinha que tu tem Volta bebê Volta neném Você é Flávio Quem tá feliz em casa Levanta a cadeira Levanta o sol pra pra cima E eu tô com saudade Daquela saudade Daquela saudadinha que tu tem Volta bebê Volta neném Volta bebê Vai, vai E eu tô com saudade Daquela saudadinha que tu tem Volta bebê Volta neném Volta bebê Vai, 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 vai E eu tô com saudade Daquela 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 saudade Volta bebê Volta neném Show de um mix Chama no swing Ei É pra tocar no paredão Pode espalhar que explodiu É hit Isso é Flávio Araújo Chama, papai Alô, chefinho Alô, Luizinho Cerdãs Tamo junto Mais uma, mais uma Que é sucesso A gente traz pra vocês Aquele jeito O repertório Mais atualizado do Brasil Eita, papai Servei a cultura, meu irmão Bora, bora, bora Alô, Hugo Alô, bolinha Vamos embora Tira o lito Pancadão Tá vendo aí Ela já tá falando Sabe que saudade Tá me procurando Daqui a pouco Ela tá encostando Sabe que sou louco E sem coração Mas quando ela liga Eu dou atenção Eu mando logo A localização Hoje vai ter festa Quem tá feliz Gira o pé do chão E ela roda a cidade inteira Pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema Eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Ela dispensa baladas Amigas Pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido E tá com saudade Tá me procurando Daqui a pouco Ela tá encostando Sabe que sou louco E sem coração Mas quando ela liga Eu dou atenção Não é bebê Eu mando logo A localização Hoje vai ter festa No colchão E ela roda a cidade inteira Pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Ela dispensa baladas Amigas Pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido E ela roda a cidade inteira Pra ficar comigo Eu sou o seu esquema preferido Porque eu sou o seu esquema preferido Vem, vem, vem Ela dispensa baladas Amigas Pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Vem no swing Vem, vem, vem Chama, marca dois É pra tocar no paredão É pra tocar no paredão, hein Isso é Flávia, vamos beber Alô, pica-pão Chama, chama, chama Mais uma, mais uma A gente toca, hein, bebê Repertório novo Meu pedaço de pecado De corpo colado Vem dançar comigo Quero ser teu namorado Falar no ouvido Você é o mais bonito Pedaço da vida De felicidade Vem matar logo o desejo Fazer esse vaqueiro feliz de verdade Vem, mata logo o desejo Acabou com a saudade Bora, bora Ai, que vontade de De novo O teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez Foi pouco Quero sentir seu corpo no meu Ai, que vontade de Dejar de novo O teu beijo me Ah, 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 ah Ai, fez foi pouco Quero sentir seu corpo no meu Eita papá Repertório novo Vem dançar o Ligue Meu pedaço de pecado De corpo colado Vem dançar comigo Quero ser teu namorado Ficar de seu lado Falar no ouvido Que você é o mais bonito Pedaço da vida De felicidade Vem matar logo o desejo Vem, 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 vem Vem, mata logo o desejo Fazer esse vaqueiro Feliz de verdade Vem, vem, mata logo o desejo Ai, que vontade de Dejar de novo O teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez Foi pouco Quero sentir seu corpo Ai, que vontade de Dejar de novo O teu beijo me Ah, ah, ah Tudo que a gente já fez Foi pouco Quero sentir seu corpo no meu Bora, bora Alô, paluza Vem, no swing Alô, Ana Ferreira Vamos embora Ah, ah, ah Pra tocar no paredão Coitê, live music Mais uma Daquele jeito, não Daquele jeitinho Bora Mandar um abração Pra galera do meu distrito Distrito de São João Galera que sempre apoia o meu trabalho Né O nosso Nosso muito obrigado pra vocês Né Compartilha essa live com seus amigos Nas redes sociais Né Vamos curtir muito o som Porque aqui é pouco papo e muita música Meu parceiro Júnior Mix Tamo junto, meu irmão Alô, César César, gravações Pirulito, pancadão Bora, cadões Daquele jeito Daquele jeito Eita, papo Daquele jeito Para, 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 para tudo Apaga a luz Apaga a luz Apaga a luz Apaga a luz Apaga tudo Que é isso, amor? Para que para que para Para que para que para tudo Apaga a luz Chama no swing Rave no escurinho, Flávio que lançou Junto com o K2 a brincadeira começou Bota a mão na parede, não tem parede, tu bota no chão Bota a mão na parede, não tem parede Vai na posição, vai na posição Estigando, estigando, estigando a posição Vai na posição, vai na posição Estigando, daquele jeito, Júnior Para, 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 para tudo Apaga a luz, apaga tudo, apaga a luz Que é isso, amor? Para, que para, que para, para, que para, que para tudo Apaga a luz, apaga tudo Chama do swing Na sécula, ele vai com a dois Apertório novo Vira o swing, vem, vem, vem Para, 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 para Chama, que é isso, amor? Para, que para, que para, 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 que para, para tudo Apaga a luz, apaga tudo Chama do swing Heavy no escurinho Fábio que lançou Junto com o K2 a brincadeira começou Bota a mão na parede, não tem parede, tu bota no chão Bota a mão na parede, vem no swing, vem, vem, vem Vai na posição, na posição Estiga, 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 estiga Vai na posição, vai na posição Vai na posição Estigando, estigando, vem, vem Para, 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 para Apaga a luz, apaga tudo Apaga a luz Que é isso, amor? Para, que para, que para, para, que para, que para tudo Apaga a luz Chama do swing Barão Mais uma Vem no swing Barão Mais uma Repertório novo Bora, mini, bora, mini, bora, bora Olha, papai, me empresta o carro Vou ver minha namorada Não se preocupe que eu chego cedo em casa Papai, me empresta o carro Vou ver minha namorada Não se preocupe que eu chego, chego em casa Cinco da manhã Papai me ligou Alô, meu filho, onde foi que tu entrou? Papai me viu Vou ir Cachaça pra todo lado Me desculpa, eu só lamento Papai me viu Engarrafamento Cachaça Bota a salsinha Salsinha, vai Arriba, muchacho Papai me viu Vou ir Engarrafamento Cachaça pra todo lado Me desculpa, eu só lamento Júnior Mix Estourou RG RG Olha, papai, me empresta o carro Vou ver minha namorada Não se preocupe que eu chego cedo em casa Papai, me empresta o carro Vou ver minha namorada Não se preocupe que eu chego cedo em casa Cinco da manhã Papai me ligou Alô, meu filho, onde foi? Papai me viu Foi Cachaça pra todo lado Me desculpa, eu só lamento Papai me viu Foi engarrafamento Cachaça Bota a salsinha Daquele jeito, vai, vai Arriba, arriba, muchacho Papai me viu Foi engarrafamento Cachaça pra todo lado Me desculpa, eu só lamento Seu Fábio Araújo O rei dos paredões Bota a salsinha Bota a salsinha Salsinha Vai A A Aquele jeito, vai A A A A A A Bota a salsinha 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 vida, parará, rarará, ou quer saber como é que eu faço as minhas farras todo dia, parará, rarará, como é que é? Eita, mando de curioso quer dar conta da minha vida, parará, rarará, ou quer saber como é que eu faço as minhas farras todo dia, parará, rarará, não é curso online, mas vou te mostrar meu dia a dia, porque eu sou todo demais, ou quer saber como é que eu Faço a minha esfarração do dia Arrasta pra cima, arrasta Na fazenda maluvi No carro cheio de novinha Arrasta pra cima, arrasta Quer saber como é que eu faço A minha esfarração do dia Arrasta pra cima, arrasta Na fazenda maluvi No carro cheio de novinha Arrasta pra cima, arrasta Pra cima Sucesso Natal Parará, arará, chama o swing Parará, arará Eita, bando de curioso Que é na conta da minha vida Parará, arará Chama, vai Ou quer saber como é que eu faço A minha esfarração do dia Parará, arará Eita, bando de curioso Que é na conta da minha vida Parará, arará Ou quer saber como é que eu faço A minha esfarração do dia Parará Não é curso não, hein Não é curso online Mas vou te mostrar meu dia a dia Porque eu sou todo Vai Ou quer saber como é que eu faço A minha esfarração do dia Arrasta pra cima Arrasta Na fazenda maluvi No carro cheio de novinha Arrasta pra cima Arrasta Ou quer saber como é que eu faço A minha esfarração do dia Arrasta pra cima Arrasta Na fazenda maluvi No carro cheio de novinha Arrasta pra cima Arrasta pra cima São João Parará, arará Chama no sangue, vai Parará, arará Bom demais, bom demais, meu povo Deixa eu respirar aqui, macho Deixa eu respirar Alô, Val Traz minha água, Val Val, por favor Alô, Val Bora fazer música Essa aqui É a mais nova do repertório Empurra com a barriga, né Bora Alô, São João Alô, Conceição do Coitê Eu sou Flávio Araújo E esse é meu swing Se teu ex não deu valor Te prometo, eu faço amor Calma que eu tô aqui Vou fazer bem gostoso Se prepare, eu vou fazer O que ele não fez Se prepare Chama no swing Vai, vai Se teu ex não deu valor Te prometo, eu faço amor Calma que eu tô aqui Vou fazer bem gostoso Se prepare, eu vou fazer O que ele não fez Se prepare, eu vou fazer A prima da Dani, ó Não, não faz assim Que você vai me fazer citar Senta, 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 vai Senta, 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 vai Não, não faz assim Que você vai me fazer citar Então sobe gostosinho Desce devagarinho Rebola e desce pro pai Sobe gostosinho Desce devagarinho Rebola e desce pro pai Eu quero like, quero curtidas Chama no swing, quer dois, vai É o Flávio Araújo Junto com qualquer dois Junto com qualquer dois Vê no swing, vê no swing Se teu ex não deu valor Te prometo, eu faço amor Calma que eu tô aqui Vou fazer bem gostoso Se prepare, eu vou fazer O que ele não fez Se... Deve no swing, vem, vem Se teu ex não deu valor Calma que eu tô aqui Vou fazer bem, ó Se prepare, eu vou fazer O que ele não fez Se prepare, eu vou... A prima da Dani, vai, vai, vai Não, não faz assim Que você vai me fazer citar Senta, 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 vai Não, não faz assim Que você vai me fazer citar Eu disse, sobe gostosinho Desce devagarinho Rebola e desce pro pai Sobe gostosinho Desce devagarinho Rebola e desce pro pai O melhor fotógrafo do Brasil O nome dele é Dorley Chama no swing Ei, ô, ei Tô subindo o plovinho Toma, toma Não, não faz assim Toma E swing gostoso, hein Bora fazer um pouquinho De sofrência pra galera Curtir, se apaixonar em casa Hoje é sábado Amanhã é domingo Ninguém trabalha A não ser a galera da live aqui, né A não ser a galera da live aqui Trabalha amanhã, né Hoje ainda tem Hudson Marula E Bruma Leve, né Caduís Todo mundo aí Compartilhando essa live Curtindo com a gente Beleza Mas subaram Quando quiser, meu irmão Tamo junto, hein Bora fazer a galera Sofrer, Caduís Em casa Abre a cerveja Abre o vinho Abre o uísque Porque agora tem sofrência, hein Arrocha, Caduís Ei Arrocha, bebê Tem muita sofrência Vamos recordar Arrocha, vai Vamos beber, vamos beber Para cantar, vai Não sei o que é que eu faço Sem o seu amor Arrocha, vai Meu bem, estou sozinho Preciso de você Por Deus como eu te quero Eu não posso te perder Eu sinto muito a sua falta Muito a sua falta Me dê mais uma chance Que eu quero te mostrar Arrocha, bebê Vai Como você pode me dar o seu amor Ciúmes que me fez Eu não posso mais lembrar O meu coração está em pedaços Está em pedaços Pode cantar comigo, bora, bora, bora Volte amor Eu não mereço esse castigo Pode até brigar comigo Mas não me deixe nesta solidão Volte amor Eu sinto a falta dos seus beijos Vem matar o meu desejo Tirar essa dor de dentro do meu coração A ordem Sofre daí que eu canto daqui Bora, bebê Isso não é música não, rapaz Isso aqui é um convite pra tomar uma Ae, música Se apaixona, se apaixona Coitê, live music Me dê mais uma chance Que eu quero te mostrar Bora Como você pode me dar o seu amor Ciumes que me fez Eu não posso mais lembrar O meu coração está em pedaços Está em pedaços Bora Volte amor Eu não me... Prefeitura Municipal de Conceição de Coitê Na pessoa do prefeito Marcelo Araújo E vice Renato Souza Aquele abraço Bora cantar Volte amor Eu sinto a falta dos seus beijos Vem matar o meu desejo Tirar essa dor de dentro do meu coração Mais uma, mais uma Pra recordar Essa aqui Eu era criancinha ainda Quando saiu Quando lançaram Bora Mais uma Chama aí Se não é música não Convite pra tomar uma Meu parceiro Cleiton Ronieri Júlio Fablu É parceiro Arthur Ramos Um dia uma cigana leu a minha mão Falou que o destino do meu coração Daria muitas voltas Mas ia encontrar você Eu confesso que na hora duvidei Lembrei de quantas vezes eu acreditei Mas não dava certo Não era pra acontecer Não era pra acontecer Bora, bora Foi só você chegar Pra me convencer Estava escrito nas espaços E eu ia te conhecer Foi só você Foi só você me olhar Que eu me apaixonei Valeu a pena esperar Esse é o grande amor Quem tá feliz em casa Canta comigo Vou te amar Vou te amar Pra sempre vou te amar Quero seu carinho Sua boca pra beijar Eu vou te amar Pra sempre vou te amar Tudo que eu preciso Só você pode me dar Uma rocha Uma rocha Vamos beber Esse sábado Uma rocha Alô madrinha jane Foi só você Chegar Pra me convencer Estava escrito Nas estrelas Que eu ia te convencer Foi só você Foi só você Me olhar Eu me apaixonei Valeu a pena esperar Só quem tá comendo água em casa Pode cantar Pode cantar Vá Vou te amar Pra sempre vou te amar Quero seu carinho Quero seu carinho Sua boca pra beijar Eu vou te amar Pra sempre vou te amar Tudo que eu preciso Só você pode me dar Um dia uma cigana Leva minha mão Baixinho 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 Vou tomar uma água Vou tomar uma água O que nego, vei? Tô enferrujado, viu? Eu tô enferrujado Mais uma Essa aqui Essa aqui, meu irmão Se tivesse uma cachaça Agora eu tomava Bora Puxa aí, vai Outra Eu quero tudo de novo Sente seu corpo suado e molhado de beijos Eu quero sempre mais Há como eu quero mais Eu quero tudo de novo Olhos nos olhos queimando de tanto desejo Eu quero sempre mais Há como eu quero mais Você Você Pode cantar, vai A roupa que eu quero vestir Essa noite é você Pra descobrir as estrelas O nosso prazer Como se o tempo e a vida Ficam separados Ficam separados pra nós Uma viagem debaixo dos nossos lençóis Uma viagem debaixo dos nossos lençóis Uma viagem debaixo dos nossos lençóis Eu quero mais 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 E Eu quero mais Eu quero mais ضiar Me开am Pelo outro Eu quero mais Tro patient Tem canje e caca, e tem um sanfoneiro pra tocar pra nós dançar E tem genipaco, tem canje e caca, e tem um sanfoneiro pra tocar pra nós dançar Eita forrosão, pois amor meu povo Quando o mês de junho, eu vou, eu vou me esfarrear Quando o mês de junho chegar, eu vou, eu vou, bora, bora Olha que eu vou brincar de roda, eu vou forró, ia Vou descer da sojão, santo e salvo, ia Tem milho, não cês pode quebrar E tem moça, dozela, da de ar, bora, bora Tem genipaco, tem canje e caca, e tem um sanfoneiro pra tocar pra nós dançar E tem genipaco, tem canje e caca, e tem um sanfoneiro pra tocar pra nós dançar E tome mais forro, 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 forro Eu quero ver, forro banho contagiar na multidão Eu quero ver, arrasta o pé, muita alegria no salão Vou pegar você, meu bem, vou dançar pra cançar Vou pungar no teu cagote até o dia glarear No teu ombro e cochilar No fim da brincadeira, eu quero ser seu pai E tome mais forro, 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 forro Forro, 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 forro Forro, 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 forro na danceteria Eu quero ver, forro banho contagiar na multidão Eu quero ver, arrasta o pé, muita alegria no salão Eu vou pegar você, meu bem, vou dançar pra cançar Vou pungar no teu cagote até o dia glarear Passar na minha cabeça, no teu ombro e cochilar No fim da brincadeira, bora, 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 vai, vai E tome mais forro, 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 forro na porroteiria Forro, 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 forro na danceteria Ô, Zabão! Muito obrigado a todos Fiquem todos com Deus Muito obrigado pelo carinho Obrigados Marcelo Prefeitura de Conceição do Coité Obrigado a todos Fiquem com o seu marula E logo mais Bruma leve Valeu, gente Até a próxima, se Deus quiser Tchau, 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 tchau Eu sou o Flávio Araújo Valeu, gente Fui Vamos levantar Coité Live Music Vamos pra cima, vamos, vamos pra cima Vamos pra cima, vamos, vamos pra cima Coité Live Music Levanta autoestima Artistas local De som, luz e rima De som, luz e rima A cara da gente Contente que brilha Entre nesse clima Nossa festa de família Vamos pra cima, vamos, vamos pra cima Vamos pra cima, vamos, vamos pra cima Coité Live Music Levanta autoestima Artistas local De som, luz e rima A cara da gente Contente que brilha Entre nesse clima Nossa festa de família Vamos pra cima, vamos, vamos pra cima Agora é nós Vamos pra cima, vamos, vamos pra cima Vamos pra cima, vamos, vamos pra cima Coité Live Music Levanta autoestima Artistas local De som, luz e rima A cara da gente Contente que brilha Entre nesse clima Nossa festa de família Prefeitura de Coité Tempo de novas conquistas Vamos pra cima, vamos, vamos pra cima Vamos pra cima, vamos, vamos pra cima Coité Live Music Levanta autoestima Artistas local De som, luz e rima A cara da gente Contente que brilha